Fala galera, aqui é Pedro Henrique Eu sou o Vinícius E hoje a gente vai fazer o cover da música Cartigo do Jorge Matheus Mais ou menos assim Não acredita em mim E me manda embora dizendo que não rola mais Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim E quando eu amo, sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer, você me abandona Me deixe o pó do caco e me manda pra montar Aí eu canto e brinco pra tentar te exercer Eu já perdi o jogo, já perdi o norte Sei que no amor também não tô com sorte Tô voendo tudo, tô rindo pra não chorar Nessa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante, eu pra cá, você pra lá Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim E quando eu amo, sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer, você me abandona Me deixe o pó do caco e me manda pra montar Aí eu canto e brinco pra tentar te esquecer Eu já perdi o jogo, já perdi o norte Sei que no amor também não tô com sorte Tô voendo tudo, tô rindo pra não chorar Nessa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante, eu pra cá, você pra lá